Fala nação corintiana! Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Fiquem com mais uma notícia em primeira mão. Ramiro, ex-meia do Corinthians, está processando o clube por falta de pagamento de direitos de imagem, pedindo 6,3 milhões de reais. Segundo a ação, o clube havia concordado em pagar ao jogador 2 milhões de reais, 356 mil reais, em quatro parcelas e mais 500 mil euros, 598 mil reais, ambas nunca pagas. Os advogados de Ramiro dizem que o clube nunca cumpriu as suas obrigações, o montante devido pode aumentar com a inflação, juros e honorários advocatícios. O Corinthians não quis comentar o processo em andamento, Ramiro disputou 120 partidas e marcou 6 gols pelo clube, conquistando o Campeonato Paulista de 2019. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, deixe o seu comentário, e até o próximo vídeo.